Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que apareça você aí do outro lado, eu e o Cabrinho na tela. Vamos lá, 10 segundos, 1, 2, 3 e vai! Agora acabou, não vou dar mais chance não. Tá certo, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. E vamos de informação, porque o programa é com informação. No Careiro da Vaz, a equipe da Polícia Militar do Amazonas, do Comando da Polícia Ambiental, resgatou, minha gente, um filhote de peixe boi, olha aí, você está vendo as imagens, depois ele foi entregue ao Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. O peixe boi, você sabe que é um dos animais presentes na lista de extinção do Brasil, então é muito importante, você que está vendo alguma, alguém que esteja aí colocando esses animais em cativeiro, tá certo? Denuncie mesmo, isso é um crime ambiental, isso é um crime contra os animais, tá certo? O peixe boi, ele é um animal específico aqui do nosso Amazonas, então a gente precisa preservar, gente. O homem já tem feito tantas coisas aí que tem maltratado a natureza, que tem maltratado o nosso meio ambiente, então vamos ajudar o máximo possível. Que bom que ele foi resgatado e está no ímpar. Glória ao nosso Senhor, meu povo, é um animal extinção, que faz toda a diferença, né? Eu não sei o que entra na cabeça das pessoas, parece que o dinheiro está sempre em primeiro lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, dinheiro vai e vem, meus queridos. Uma hora vai acabar, principalmente com gente que faz esse tipo de coisa. Então, se liga que o que mais é importante é onde nós estamos, tá certo? Vem para cá comigo. Um homem foi assassinado na zona leste de Manaus. O crime aconteceu após a cobrança de uma dívida. Quem traz os detalhes aí é a Mariana Rocha, da tela do Namir. Exatamente. Esse crime foi lá no Zumbi, bairro da zona leste aqui da capital. Segundo a polícia, os criminosos seguiram essa vítima até uma esquina de uma rua para cobrar uma dívida que estaria em aberto. Foi nesse momento que o homem, identificado como Jarclei Monteiro da Silva, de 30 anos de idade, foi morto com um tiro de arma de fogo na cabeça. Ele morreu na hora. A polícia investiga esse caso. Homens da delegacia especializada em homicídios e sequestros estiveram lá nesse local do homicídio e vão utilizar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o assassino. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana Rocha. Minha gente, é tanta desgraça que só Deus mesmo para nos abençoar e nos proteger. Olha a situação do camarada aí. Coloca aí na tela, enche a tela aí, Gisele. Mais um crime que chama a atenção aqui em Manaus. Pelo amor de Deus, gente. Que situação. Volta para cá, Gisele. Eu vou para cá no Rui Mendes para chamar mais uma informação para você. Um foragido do Compagio foi preso com terçado após fazer referência em uma residência lá em Manacapuru. Quem conta os detalhes é o Marcelo Bezerra na tela do Namira. Em uma raptação, os policiais do Getan, grupo tático em ações com motocicleta, prenderam James da Silva Nóbrega, de 22 anos. Ele estava cometendo um roubo na rua Coronel Madeira, exatamente. Ele fez várias vítimas de reféns dentro de uma residência. Depois de fazer todo o processo ali do crime, ele foi para o seu trabalho como nada tivesse acontecido. Então, uma das vítimas ligou para a polícia. Então, o Getan foi até o trabalho do acusado, que é o James, até a rua B, também no bairro da Liberdade. Ele estava lá trabalhando na serraria como nada tivesse acontecido, só que a vítima reconheceu. Ele disse que foi esse aí que fez todo o crime aqui na nossa residência. Então, a polícia deu voz de prisão e foi trazido aqui para a delegacia e ele confessou. Dentro do estabelecimento onde ele trabalhava estava a mochila da vítima, o celular e também o teçado, onde ele praticou o crime. Nós fomos acionados pela vítima, que tinha sido roubado pela manhã, onde a vítima falou que ele tinha sido roubado quando estava saindo de casa para fazer a prova do PSC e falou que tinha visto a vítima no seu local de trabalho. Nós deslocamos até o local onde o acusado trabalha. Chegando lá, ele não esboçou a reação, foi feita a revista, encontrado o celular, ele confessou o crime, entregou o celular, o objeto do roubo. E, ao ser perguntado, ele confessou também que é foragido do sistema prisional. Ele disse que já tem passagem por um succede, já é conhecido das autoridades policiais. Ele tinha saído ainda no regime semiaberto, aproximadamente dois anos, e agora está sendo devolvido novamente ao sistema prisional. O James da Silva, conhecido como Vugo Neco, foi trazido aqui para a delegacia de Manacapuru, onde foi autuado por roubo majorado e ficará à disposição da justiça. Volto com você aí no estúdio. Rapaz, eu estou aqui impactado com essa história. Gisele, coloca na tela aí, continua com as imagens aí na tela. O caboclo rouba, ameaça as pessoas e... Não, deixa só aqui na minha tela, Gisele. Traz aqui para mim isso. Aí ele diz, não, vou continuar a trabalhar. Pô, de bom, está tranquilo. Todo mundo rouba mesmo, todo mundo faz pessoas reféns, todo mundo ameaça. É comum todo mundo andar com o testado. Até eu, baixinho, estou com o testado aqui, ó. É comum, né? É comum todo mundo andar com o testado. Pelo amor de Deus, meu. É como se fosse aqui, ó, baixinho, vem cá. O baixinho está aqui filmando, né? Está aqui. Continua aqui no Rui, Gisele. Está aqui filmando, de boa. Aí chega aqui o camarada. Fica aí no baixinho. Fica aí no baixinho, Rui. Chega lá. Opa, o senhor Anderson Tavares, tudo bem? O senhor está preso. O cara está aqui, ó. Que bobo. Vamos lá, o senhor está preso. Pode ir. É como se fosse desse jeito. O caboclo vem trabalhar normal. Tu já pensou? Como diz o meu diretor Ivan Nascimento, tu já pensasse? O caboclo está ali, faz o que não presta lá fora e vem trabalhar normalmente. Aí a polícia chega na empresa e leva o caboclo. Aí o empresário fica pensando que eu estou colocando gente assim, né, do meu estabelecimento. Minha gente. E o caboclo é ex-detento, não é isso? É ex-detento, né? Então o camarada teve a chance de melhorar de vida, recebeu uma oportunidade para voltar a trabalhar e não quer prestar mesmo. Pelo amor de Deus, gente. Deixa eu pegar aí. Continua aí, continue aí. Abre aí nesse camarada aí. Meu Deus do céu, eu fico pensando. Aí Deus quer ajudar o caboclo, o caboclo não quer se ajudar. Prejudica ele mesmo, prejudica outras pessoas, né? E prejudica até aquelas pessoas que queriam ajudá-lo. Meu Deus do céu, vem pra cá comigo, olha só. Tem aqui comentários, quero mandar um abraço pra Leão, nossa telespectadora, que é a nossa super fã, tá certo? Que está sempre conosco. Olha o Alexandre Barros comentando sobre o caso lá da mãe. Tocou na mãe, tem que morrer mesmo. Rapaz, caboclo é bravo, hein? Olha aí a Malu dizendo, tô ligadinha. Nós também estamos ligadinho em você, Malu Santos. Um grande abraço. Tiago Nascimento, no sudeste do Pará é assim, se rouba, morre. Eita, rapaz. A Carla Oliveira... Ah, o pessoal tá querendo ver aqui, né? Coloca aqui, ó. Olha só os comentários que vão chegando aqui, ó. Coloca aqui, baixinho. Pra você ter, ó, quantidade de pessoas aqui, ó. Tá certo todo mundo mandando aqui pra gente, porque tem gente que inventa, mas... Acredito que tem gente bem assim. Ah, não, ele tá inventando, isso é mentira, tá falando com ninguém, não. Quero mandar aqui, ó, também um abraço pra Carla Oliveira, que diz... Não esquece de mandar um alô pro pessoal do setor de identificação da Prefeitura Municipal. De novo, Aripuanã. Um grande abraço pro povo de novo, Aripuanã. Suzy Maia, bom dia, Luiz. Bom dia, minha querida. Heire Lene Botelho, bom dia. Um ótimo dia de trabalho pra você também, minha querida. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta a mandar um abraço pro pessoal. Tá bom aqui no Facebook. Meu povo, nós estamos também querendo ajudar, né, a uma família a encontrar um homem de 38 anos, que está desaparecido, que desapareceu, na verdade, ele mora lá no bairro da União da Vitória. É o Andrete Assis Mota, de 38 anos. Ele desapareceu no dia 16 de novembro e foi visto pela última vez no bairro da União da Vitória. Então, se você souber, tiver alguma informação, sabe a localização, por favor, liga pra o 9150-4466. E lá, por esse número, você vai falar com o Sr. Júlio, que é o pai, né, do nosso querido Andrete. Se você quiser um outro número também pra ligar, liga pro 9304-6376. Ou você fala com a Amanda também, no 9185-4022. Minha gente, pra você não ter dúvidas, nós temos mais um outro número, que é o 9152-9454. Vem pra cá comigo, baixinho, minha conversa é com o povo que tá do outro lado aí. Vem pra cá, joga pra cá. Foca aqui, foca aqui, foca aqui, foca aqui. No final do programa, nós vamos ter o sorteio, tá certo? Se quiser mandar as fotos. Já tirou? Então envia pro 993276649. Vai enviando, reenviando, 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 reenviando. Pra você, claro, ter mais chance de ganhar esse livro, tá bom? Daqui a pouco eu volto. É jogo rápido. Continua aqui comigo. Troca não, tá certo? Já, já eu volto. Tchau, tchau.